E se você conseguisse começar a construção do teu patrimônio pra receber renda passiva com menos do que R$40,00, começando agora, em janeiro? Eu sei que vocês gostam bastante do vídeo que eu coloco todo mês aqui com os 10 melhores fundos imobiliários pra comprar. A questão é que alguns fundos imobiliários custam R$80,00, outros custam R$100,00, outros até mais. E eu sei que no início do ano tem muita despesa pra pagar, o cartão de crédito com os gastos do Natal e Ano Novo chegou a fatura, tem IPVA, seguro do carro, material escolar, é muita despesa. E talvez você esteja pensando o seguinte, eu vou adiar o meu projeto de independência financeira porque em janeiro a coisa tá salgada. Mas eu tenho uma alternativa e agora todo mês eu vou fazer o seguinte, eu vou procurar lá no site do Investidor 10, que é o site que eu uso pra poder procurar fundos imobiliários, vou pesquisar os melhores fundos imobiliários, que pagam bons dividendos, que tem alta liquidez, tem potencial de valorização e que além disso custa aproximadamente R$10,00. Bom, agora você não tem alternativa, você vai ter que começar o seu projeto de qualquer jeito. Então não é só uma lista de fundos imobiliários que custam pouco, é uma lista de fundos imobiliários que custam pouco e são bons fundos imobiliários. Se você não investir dessa vez, eu não sei mais o que fazer. Então nesse mês, 4 fundos imobiliários que custam aproximadamente R$10,00, até menos. Pra você começar. E eu tenho certeza que depois que você começar, nunca mais você vai parar de comprar fundos imobiliários. Porque você vai se apaixonar por esse negócio de cair todo mês um pingadinho lá na tua conta. Todo mês vai pingar uma graninha lá. E quanto mais você investir, mais vai pingar. A tua ansiedade pra ver uma torneira jorrando na tua conta lá de dinheiro todo mês vai ser grande. Pode confiar em mim. Então vamos lá, eu fui lá no site do Investidor 10 e procurei 4 fundos imobiliários, bons fundos imobiliários que custam menos do que R$10,00. De forma que você vai conseguir com menos do que R$40,00, R$38,00 e pouquinho, comprar 4 fundos imobiliários. Então toma aí sem enrolação os 4 fundos imobiliários que eu encontrei selecionados pra você começar em janeiro. Com pouquinho de dinheiro. MCHF11, MXRF11, VGHF11, VGIR11. O MCHF11 é um fundo de fundo e tá pagando aproximadamente 1,20% de dividend yield. O preço da cota é R$9,20. O MXRF11 é um fundo de recebíveis imobiliários. Tá pagando dividend yield de 1% ao mês. E o preço da cota é R$10,14. O VGHF11 é um fundo imobiliário de papel. Tá pagando dividend yield de 1,32% e o preço da cota é de R$9,11 no dia que eu tô gravando esse vídeo. E o VGIR11 é um fundo de recebíveis imobiliários pagando 1,26% de dividend yield mensal. E o preço da cota no dia que eu tô gravando esse vídeo é de R$9,83. E olha que legal, quando você tiver 85 cotas de cada um desses fundos imobiliários, tu vai lá um mês e compra um, depois compra dois, compra três, com R$100 tu compra 10 cotas. Quando você tiver 85 de cada fundo imobiliário, você vai estar recebendo aproximadamente R$38,75. Note que nesse momento, com o próprio rendimento desses fundos imobiliários, você já consegue comprar uma cota de cada um. Pronto, tá aí, você começou a gerar dinheiro no automático. Por quê? Com os dividendos recebidos, você já consegue, sem nenhum dinheiro, comprar mais uma cota de cada um. E quando você compra uma cota de cada um, mais uma cota, você no mês seguinte vai receber mais dividendos ainda. Não vai receber mais R$38,75. Então vai ser o suficiente pra você comprar mais uma cota de cada um. Tá entendendo? Muito rapidamente, o dividendo vai permitir que você compre duas cotas de cada um. A bola de neve vai começar a gerar, essa é a mágica dos fundos imobiliários que você tá cansado de saber. Quanto mais cota você compra, mais rendimento você recebe, aquele rendimento cai na tua conta e permite você comprar mais cotas ainda, teu dividendo vai aumentar mais ainda. Pronto, todo mês você vai ter dinheiro pra comprar novas cotas só com o rendimento dos teus fundos imobiliários. E tudo isso começou com menos do que R$40. Essa é uma grande vantagem de você começar com fundos imobiliários baratinhos. Sabe aquele caso que acontece com teu cartão de crédito, as despesas com teu cartão? Que você vai lá, passa, deu R$6 no cafezinho. Depois vai lá na lanchonete, paga R$18 o hambúrguer. Quando você vê a fatura do teu cartão, tá um valor bastante significativo. Essas pequenas despesas que você faz no final do mês, acaba somando uma grande quantia no teu cartão. Mas o oposto também acontece. Toda vez que você encontrar uma sobrinha na tua conta corrente, tu vai lá, manda pra corretora e compra um fundo imobiliário. Pô, sobrou R$12 aqui, vou mandar pra corretora e vou comprar uma cota. Tu vai lá na sapataria, tu vai comprar um tênis de, por exemplo, R$90, tu encontrou um por R$69. Essas diferenças dá pra comprar mais uma cota. Pagou uma conta aqui, pagou outra ali, sobrou R$20, dá pra comprar duas cotas. Então sempre que tiver uma farpelinha lá na tua conta, tu consegue comprar um fundo imobiliário. E consegue comprar pelo celular, de forma rápida e prática. Toda vez que sobra R$10, vai lá e compra uma cotinha. E quando você se der conta, você vai ver que tem várias cotas de fundo imobiliário. Rendendo pra você já R$20, R$30 por mês, R$40, daqui a pouco R$60. Então a vantagem de você ter fundos imobiliários que custam R$10, menos do que isso, é que com pouco dinheiro você consegue comprar 3, 4, 5 cotas. E como eu falei, de uma hora pra outra você vai ter 20, 30, 50, 80 cotas de um fundo imobiliário. Isso feito toda semana ou todo mês, durante todo ano, pronto. Pode acreditar, daqui a pouquinho você vai estar recebendo R$100 de fundos imobiliários, R$200 de renda mensal, R$500. Vai depender do seu jogo de cintura pra poder poupar aqui, poupar ali e comprar mais cotas. Lembre-se que quanto mais cotas, mais dividendos você recebe, eu tenho certeza que você vai encontrar uma maneira pra poder poupar e comprar mais cotas. Meu objetivo com esse vídeo é fazer você encontrar facilidade pra investir. Você agora não tem mais nenhuma desculpa porque com menos do que R$10 você consegue comprar uma cota de fundo imobiliário. E você não tem ideia do que que te espera nos próximos anos se você de fato se tornar um investidor. Você por acaso gostaria de aposentar antes da hora? Você gostaria de fazer várias viagens super legais? Você gostaria de morar de aluguel em uma casa super confortável no lugar que você quiser e pagar esse aluguel com o próprio rendimento dos seus fundos imobiliários? Essas são apenas algumas das coisinhas que o investidor pode fazer. Agora, se você tem imaginação, pense no seguinte. Quantas coisas legais, prazerosas, fantásticas que você poderia fazer se dinheiro não fosse uma limitação pra você? Se dinheiro não fosse um problema? Se não existisse falta de dinheiro? Essa é a vida de um investidor. Bom, acho que agora você entendeu que vale muito a pena investir. E você pode começar com menos do que R$40. Se essa vida de investidor te interessa, se você gosta dessa ideia e tem interesse em passar a investir seu dinheiro e receber renda passiva, não esqueça de se inscrever no canal e dar um like nesse vídeo. Se inscreva no canal porque o meu objetivo aqui com esse canal é fazer você alcançar o seu objetivo. Receber renda passiva pra poder ter a tranquilidade de fazer o que quiser da vida. E tudo isso pode começar com muito pouco. Você pode sim ter uma vida bastante confortável, sem preocupação, com muita alegria e com a tranquilidade de saber que você pode cuidar bem de você e das pessoas que você ama. Então não deixe de começar um projeto desse agora, em 2023. Se puder investir mais, tudo bem. Vai acelerar ainda mais as coisas. Agora, se o teu problema é as despesas do início do ano, lembre-se que com menos do que R$40 você pode começar o teu projeto. Mesmo que você compre só um desses fundos imobiliários e gaste menos que R$10,00, se você começar, olha, existe uma grande chance de você não parar. E se você não parar, o céu é o limite. Um grande abraço pra você, tudo de bom e até o próximo vídeo. Um grande abraço pra você, tudo de bom e até o próximo vídeo. Um grande abraço pra você, tudo de bom e até o próximo vídeo. Um grande abraço pra você, tudo de bom e até o próximo vídeo. Um grande abraço pra você, tudo de bom e até o próximo vídeo. Um grande abraço pra você, tudo de bom e até o próximo vídeo. Um grande abraço pra você, tudo de bom e até o próximo vídeo. Um grande abraço pra você, tudo de bom e até o próximo vídeo. Amém.